E aí galera, meu nome é Rodolfo Vieira, acabei de mostrar duas posições aí de passagem de guarda para o meu amigo Rodolfo Bonfim, espero que a galera da Jits Magazine tenha gostado aí do pessoal que acompanha essa revista aí. Então galera, essa posição aqui ó, vamos fazer a primeira bem rápido, eu tô aqui fazendo, tô aqui por cima tentando passar, ele foi e sentou, quando ele senta a minha perna eu já tiro de dentro da guarda dele, se deixar ele travar muito a perna não vai dar para passar, então ele sentou, eu já tiro a minha perna, a outra passa logo em seguida para eu completar a passagem, então é aqui ó, ele veio e subiu, tá lá embaixo aí, ele foi e subiu, ó, daqui eu já tiro, essa minha perna aqui é outra, eu giro para lá ó, e tô passando, então tô aqui ó, ele foi e entregou, antes dele pensar a minha perna, eu puxo ela para cá ó, e joga ela lá do lado, pum, joguei, vem para a lateral, essa posição é realmente muito complicada de fazer, porque o cara tá muito justo, então você tem que ter paciência aqui ó, tô lá no canto do carro, ele foi e sentou, sentou, eu nunca posso deixar ele muito à vontade que eu, então tem que estar sempre com o joelho flexionado, um pouquinho para evitar que ele suba, a outra mão na calça, então aqui eu vou esperar boa, tô aqui, pá, achei o tempo certo, fui lá, tira a perna, tira a outra, e conclua a passagem. Então tô lá ó, não posso ficar assim ó, então ó, joelho flexionado lá, mão na calça, sempre dando pressão, um pouquinho de pressão aqui, vira um pouquinho, tô lá ó, ele sentou, ó, o que que eu faço, minha perna eu tiro, a outra eu estico para lá, e volto. Tchau. 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 Tchau.